Que nos ajudam a construir nossa carreira aqui dentro do departamento. É amplamente conhecido no mercado e incentivavam bastante isso. Pessoalmente e profissionalmente. Então, construa laços. Eu sou Joana Pivatelli, ex-aluna do departamento de informática. Trabalho na OLX Brasil como Product Manager ou gerente de produtos. Eu fiz a graduação e fiz o mestrado em informática. Minha área de especialização foi engenharia de software com a sub-área de formação de engenharia de requisitos. A PUC tem um nome muito grande e o departamento de informática é amplamente conhecido no mercado. Então, tanto para graduação, especificamente para pós-graduação, o que pesou foi isso. Para pós-graduação especial, eu fui buscar alguém, fui buscar os nomes, os grandes nomes dentro da área. Então, eu vi que um dos grandes nomes era daqui do departamento. E fui conversar com ele para entender como que a gente poderia trabalhar junto dentro da área que eu tinha interesse. Os professores do departamento sempre foram muito acessíveis. Desde a graduação e principalmente na pós-graduação. Então, eles sempre tiveram muito interesse em que os alunos participassem. Tanto das disciplinas, quanto das pesquisas e incentivavam bastante isso. Na pós-graduação tinha um momento muito legal, que era um momento de descompressão total, que era o lanchinho. Então, uma vez por mês, tanto os alunos quanto os professores se reuniam para bater um papo, falar sobre amenidades. Falar um pouquinho mais da pesquisa também. Então, tinha essa oportunidade de você poder conversar com outros professores que você não tinha aula. E todos eles se relacionavam com os alunos muito bom. Eu tive uma proximidade com os professores e tive a oportunidade de conhecê-los dessa forma. Foi muito bacana, tanto na graduação quanto no mestrado, que eu criei uns grupos e nós firmamos amizades. E firmamos também grupos de trabalho, de interesse, de pesquisa muito legais. Que isso fez com que, naqueles momentos que a gente estava um pouquinho mais desestimulado, um pouquinho mais desanimado. Isso ajudou bastante, porque a proximidade entre os alunos era muito grande. E com os professores, foi muito interessante poder dividir essas dificuldades e eles ajudarem a construir o currículo juntos. Um junto com o outro ali, construindo esse currículo para que pudesse ter o melhor dentro da área de atuação. E às vezes a gente pode ficar na dúvida, mas qual é a minha área de atuação? Aonde que eu poderia me encaixar melhor. Então, conversar com os professores e compartilhar isso, coisa que às vezes a gente tem dificuldade, mas colocar isso para fora, externar e ter uma opinião de um profissional, de um acadêmico, que pode te ajudar, te incentivando a buscar algo que você se interesse. Então, buscando essa diversidade de áreas para você testar o seu interesse, foi muito bacana. Na pós-graduação, especificamente no mestrado, foi formado um grupo de estudo dentro de uma sub-área, que era a Engenharia de Requisitos, onde a gente se ajudava bastante. Então, a gente escrevia artigos juntos, a gente compartilhava as teses, dissertações. E isso era um grupo, assim, quase que uma ajuda ali, um pouquinho para todo mundo, e uma ajuda também para o departamento, porque saía muito artigo ali publicado. O departamento de informática me ajudou a ter os princípios básicos, quando a gente fala de graduação, então a gente aprende um pouco sobre o que é informática, ciência da computação, engenharia da computação, e me ajudou a estar minimamente preparada para ir ao mercado, para, no mercado, eu conseguir aplicar os conceitos que eu aprendi aqui dentro, e depois buscar mais especializações. E na pós-graduação, eu pude ter autonomia para construir o meu currículo, de acordo com o que eu, junto com o orientador, achávamos melhor em relação à linha de pesquisa, em relação à sub-área específica que a gente estava, e que eu me propus a estudar e a contribuir academicamente com isso. Em primeiro lugar, as habilidades técnicas. Então, aqui, eu pude ir bem a fundo nas questões técnicas, especialmente daquelas linhas de pesquisa e disciplinas específicas que foram do meu interesse. Outras coisas que, às vezes, não são tão nítidas quando a gente fala de informática, engenharia da computação e ciências da computação, são as consideradas no mercado soft skills. Então, aqui, eu pude treinar um pouquinho de algumas habilidades que não são tão técnicas, a fim de contribuir para o mercado de trabalho e a fim de conquistar ali uma vaga. Então, em uma entrevista, por exemplo, eu pude desenvolver algumas coisas que eu aprendi aqui e fui muito bem. Tem quatro habilidades que eu posso destacar aqui. Então, dentro do departamento de informática, é muito forte o desenvolvimento de software. E isso, eu passo até para a segunda etapa, que é a lógica de programação. Essas duas coisas foram importantes e foram destacadas em entrevistas e feedback de líderes. Outra questão foi de banco de dados. Então, a gente tem uma cultura muito forte dentro do departamento em banco de dados. Eu pude fazer, na graduação, pelo menos quatro disciplinas que envolviam, e iam bem a fundo dentro de diferentes tipos de bancos de dados. E, por fim, a gente tem toda a parte de negócio, que também é bem trabalhada aqui, especificamente dentro de engenharia de requisitos e disciplinas de análise. Tem uma gama de qualidades que são buscadas. Dentre elas, a gente tem a comunicação, e que é muito importante, que o departamento fomenta a partir de você apresentar o trabalho que você propôs e de estratégias de ensino que vêm a partir daí. A gente tem muito forte também a negociação. Então, o poder que você tem de negociar, seja com um stakeholder, seja com outro membro da equipe, seja com seus líderes, seja com seus pares. A gente tem também resiliência. Então, aprender com os próprios erros e buscar melhores formas de resolver aquele problema. E, por fim, eu posso destacar a proatividade. Então, estar à frente das coisas do dia a dia, de trabalho, estar à frente junto ao time, estar à frente é você ter, você exercer seu papel de liderança, independente se você é um líder ou não. Mas, dentro do seu papel que você assume hoje, ter essa liderança. Onde o departamento propõe, tanto em forma de trabalho, como em forma de apresentação para um professor, de conversas sobre os temas afins com os professores, com os seus pares, com os alunos. Os grupos de estudos foram essenciais para mim. As pessoas que eu conheci na graduação, muitas delas estão comigo até hoje, algumas delas trabalham comigo e outras da pós-graduação também são minhas amigas e trabalham comigo. Os grupos de estudos são fundamentais, tanto para o crescimento profissional, para compartilhar estudos, compartilhar problemas, compartilhar as necessidades dentro do departamento, mas também para uma parte psicológica. Então, você ter o apoio de outros alunos que estão passando pelo mesmo problema ou pelo mesmo momento de vida com você, ajuda a gente a se sentir pertencente a um grupo. O conselho que eu posso dar para os alunos que estão ingressando agora é estreitem seus laços de amizade, busquem experimentar as diferentes disciplinas para vocês poderem conhecer um pouquinho melhor sobre a área que vocês querem atuar, sobre as possibilidades que tem dentro do departamento. Então, não limitem-se àquilo que vocês já conhecem. Experimentem outras disciplinas, conversem com professores, tenham trocas. questões genuínas de valor para que aquilo possa te agregar pessoalmente e profissionalmente. Então, construa laços. Eu resumiria em uma palavra, pessoas. Então, as pessoas, elas me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. Sejam os alunos, sejam os professores, sejam os funcionários. A gente tem uma interdependência de todas essas pessoas que nos ajudam a construir nossa carreira aqui dentro do departamento, a construir laços aqui dentro do departamento. Então, todas elas, cada uma em uma esfera diferente, pode contribuir para a minha formação. Os professores com a parte técnica, os professores ajudando na orientação, indicando o que seria mais adequado e dando algumas possibilidades. Os alunos compartilhando a experiência, trocando ideia, falando um pouco também do mercado, cada um com uma área de atuação diferente. Então, essas pessoas, para mim, foram fundamentais. Eu tenho um carinho muito grande por essas pessoas do departamento. Eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa.